Mantida a tendência da nova pesquisa eleitoral em foco e comunicação Jornal Boque News, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, deverá ser eleito neste domingo, dia 2, com cerca de 200 mil votos. Essa votação expressiva toma como base o total de votos válidos da eleição municipal de 2012. Assim, como Paulo Alexandre supera os 80% dos votos válidos na atualidade, são reais as chances dele atingir essa marca, superando até o ex-prefeito João Paulo Papa, em 2008, foi reeleito com cerca de 191 mil votos. Confira, portanto, os dados da nova pesquisa. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado fala o primeiro nome que lhe vem à mente, o prefeito atinge 59,1% das intenções de votos, contra 52,6% do levantamento anterior. Em segundo lugar, aparece a candidata do PCdoB, Karina Vitral, com 4%, seguida por Marcelo Del Bosco, do PPS, com 2,2%, e Paulo Schiff, do PDT, com 1,5%. Os demais candidatos não atingiram 1% das citações. Indecisos chegam a 23,5%, os que pretendem anular 8,2%. Já na pesquisa estimulada, quando o entrevistador mostra um cartão por nome dos candidatos, o prefeito atinge 63%, crescendo em relação à consulta anterior, quando ele tinha 58,9% das citações. Os indecisos caem para 17,7%. Nessa pesquisa, a candidata Karina Vitral fica em segundo lugar, atingindo 4,3% dos votos, Marcelo Del Bosco, 3,3%, enquanto Paulo Schiff, 2%. Os demais candidatos não atingiram 1% dos votos cada. Em votos válidos, Francisco Cunha, os brancos e luros, e os indecisos não são computados, Paulo Alexandre atinge 85,1% contra 5,8% de Karina Vitral, 4,5% de Marcelo Del Bosco e 2,6% de Paulo Schiff. Os demais candidatos não atingiram 1% dos votos válidos. Se esse percentual for mantido até as eleições, é possível que Paulo Alexandre supere a marca de 200 mil votos, levando em consideração que na eleição municipal passada, o total de votos válidos chegou a 250 mil para o Executivo. Se na disputa para o Executivo o cenário está praticamente definido, para o Legislativo a disputa permanece acirrada e os indecisos são representativos. Um em cada três eleitores, por exemplo, ainda não escolheu seu candidato e outros 22,4% afirmaram que irão anular. Entre os candidatos, o professor Kenney, do PSDB, permanece como o mais citado agora, chegando a 11,4%, seguido pelo vereador Banha, do PMDB, com 3,7% e a ex-prefeita Thelma de Souza, do PT, com 3,5%. Com 1,6%, aparecem Fabiano, da farmácia, do PR, e Rui de Rosses, do PMDB. Os demais citados representam 22,3% das intenções de votos. A pesquisa foi realizada de 23 a 28 de setembro com 1.200 moradores de Santos divididos nas três zonas eleitorais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ela está registrada junto à Justiça Eleitoral com o número SP 08828-2016. O levantamento completo está disponível na edição deste final de semana do Jornal BocNews ou pelo site bocnews.com, além das redes sociais como Facebook barra Jornal BocNews.